Parabéns pra você! É um ano de Botecão, minha gente! Aqui, ano passado, na festa do Teleton, começamos este quadro. Muitas celebridades passaram neste um ano aqui. Parabéns, Ratinho! Eu quero transar! E o final você não pode perder. Jô Soares vai vir aqui no Botecão e tentar falar com o Silvio Santos. Será? É o que você vai ver daqui a pouco. Será que daqui a pouco o Silvio Santos vai me ceder uma entrevista? Roda a vinheta aí! É o Botecão do Pânico no ar! Música Oi, Volando, você gosta mesmo de pegadinha? Se eu não gostasse, não tava lá 35 anos. Pega aqui, ó! Pega aqui! Eles são da carinha de anjo? Sim! Vocês gostam do Tietinho Ratinho? Sim! Tô! Ela não gostou muito, não. A cara tá com medo dele? Quem que passa mais maquiagem no rosto? Você ou Gise Arruda? Ah, depois que ela fez as operações, ela até que não precisou fazer tanta. Você prefere mais a praça ou a praça de alimentação? Praça de alimentação. É sempre bom aqui o tamanho do bucho. Parece o desenho que o cara vai fazer a bariátrica, sabe? Essa boca tá com fome. Vamos alimentar ela. Vamos alimentar. Alimenta a boca. Pera aí, gente. Pera aí. Vira a pinga nela aqui, ó. Vira a pinga aqui, ó. Vira a pinga! Êêêê! Virou! Caramba, olha o tamanho do capacete do marido da Taeme. Que marido da Taeme? Olha mesmo! Eu tô confundindo! Achei que foi o seu marido ali na frente, é o Thiago. Meu marido, né? Você não lembra bem dele, né? Taeme, final de ano chegando aí. Época de sexta. Do sertanejo, quem é que tem o maior peru? Que isso? Vai saber? Eu não vi nem de ninguém. Que isso? Você tava brigando com um gato? Não, com a onça da sua irmã. Você foi pego dirigindo carro sem carteira. Agora com o meu toque. Rapaz! O povo me julgou pra caramba, falando que eu tinha que morrer. Você vai morrer. Eu duvido. Uma pessoa que nunca foi pego sem carteira de motorista. Danilo Gentili, eu queria saber o seguinte. Você falou na sua rede social que você vai processar o programa Pânico. Tem um cara aí me imitando, eu não autorizei. Foda-se. Foda-se. E agora saiu uma notícia recentemente de que ele vai retornar ao SBT. Ele vai tomar o seu lugar? Eu acho que vai, cara. Porque já tava largando a porta do estúdio. Luiz Pati! Luiz Pati! O que você achou do Dudu Camargo? Ele se inspirou em você? Eu ainda não consegui assistir, é bem no horário do meu programa. Ele de Mita, sabia? Eu acho que ele tem um ar de Mita. Peraí, deixa aqui, ó. A câmera tá aqui. Ele, ele, o... Tá começando agora, né? Maísa, quem que você é fã, assim? Eu sou fã do Justin, vocês já sabem. Você ficou na fila pra comprar ingresso? Eu não fiquei, porque eu fiquei doente, né? Olha o que eu posso comer. Bolacha de água e sal. Isotônico, isso. Eu preciso repor líquido, não. Eu fiquei doente essa semana. Quais são as novidades agora da Maísa aqui no SBT? Eu tô fazendo a nova novela. Carinha de anjo. Agora ele estudou pra entrevistar. É o cara. O Jô Soares vai vir pra SBT no que vem? Como assim? O Jô Soares não tá na Globo mais? Tá sabendo é legal, né? Parece que ele assinou o contrato com o SBT. Tá sabendo de alguma coisa? O máximo que eu sei é do que eu vou fazer no dia de amanhã. Você viu uma declaração da Maísa pra você? Aonde? Aqui? No Pânico. Ela falou muito bem de você. Ela é maravilhosa. Você já encontrou com o Silvio aqui no SBT? Já. Já falou o que pra você pessoalmente no camarim? O que eu era bruxa da novela. Porque eu fazia a Maria Joaquina. E aí ele falava que eu andava com o narizinho empinado que era de xerapum. O Silvio é sensacional, né? Só ele, né? E eu fico muito impressionada com a humildade do cara. Com o jeito. Por isso que ele é o Silvio. Por isso que ele é amado. Por isso que ele é o que ele tem. Ele consegue tudo que ele quer. Ele é o cara que conquista as pessoas de verdade. Todas as gerações. Você já tomou um cappuccino com o Silvio? Pode ser que eu tenha tomado em outro lugar aqui. Que isso? Ao vivo. Ok, ok, veja. Tá meio gordo o rato. Tudo bem gordão. Ah, engordando. Comendo muita coisa. Nem posso te contar. Aliás, quem vai dar o beijo no Silvio esse ano? Ah, eu não sei. Porque sempre alguém dá um beijo nele. Eu não sei, mas vamos dar um beijo nós dois aqui? Tem o Gilberto e o Gilberto. Não, mas ultimamente ele... Não vai transar não. Hoje no Teleton, já que você não vai beijar o Silvio, você vai beijar o ratinho? Ah, eu vou beijar o que eu vou estar com você. Vamos lá, rato. Vamos lá. A gente já começa o Esquenta aqui. Brasil! Cesar, o que você vai chupar hoje? Pênis e os bagos. O horário não permite. O único proibidão, né? Chupa uma buc... Que delícia. E tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Tô olhando pra uma. Qual é o bordão de 2017 agora? Sente a manguaça. Vamos beber, João Bosco. Hoje é Teleton, pô. Hoje eu não posso. A pinga já tá com a sua cara. Olha só, rapaz. Você já vai tomar já? Não, não, né? Aê! Você ficou muito louco depois daquele dia? Vamos lá. Nossa Senhora, eu fiquei muito doido. Aquele dia eu passei vergonha. Até o Caio Castro me tirou muito sarro depois. Pior de tudo, não foi a bebedeira. Foi eu ter subido no palco, abraçado o Catra e beijado o rosto dele e falado assim, Catra, você é do c****, eu te amo, p****. Dorme comigo. Isso é coisa de viado. Eu duvido que alguém vai bater seu recorde. Quando alguém bater meu recorde, a gente vai lá pra casa e eu bato o recorde da pessoa. Então tá fechado. Você acha que algum deles passa o recorde do nosso querido João Bosco? Eu acho que se pôr meu pai aqui essa garrafa é pouco. O que que queima mais, a pinga ou a pirofagia? A pirofagia, aquela p****. Toma a pinga. Essa é a pinga. Essa é a pinga. Só uma? Só uma já foi. Aê! E ele não faz cara feia. Vou tomar mais uma! Mais uma! Aê! Aqui, em comemoração a um ano de Botecão, galera! Aê! Que susto da p****. Opa! Vai cuspir. Vai não cuspir no ouvido. Você pode pengolir. Tem que pengolir. Não, para, pô! O que você gostaria de ver no Botecão que você não viu ainda? O Jô. Inclusive, a gente tá esperando. Será que o Jô vem aqui pro Teleton? Porque pro SBT ano que vem ele tá aqui, né? Não sei. Seria muito bacana. A gente tá fazendo homenagem pro Jô. Você quer fazer uma chamada pra ele lá ou não? Mas é aqui pra vocês? Não, não. Na câmera. Porque na verdade a gente vai mandar pra ele. Pô, espera eu lá sentado lá que eu já vou. O Jô Soares. O Jô Soares, ele vai... Vai dar choque! Não, não tem um f**** que vai dar. Vocês me deram choque de uma vez. Você acha que eu sou trouxa? Vai dar choque! Um depoimento aqui pro Jô Soares. Ele que vai... Falei, eu saquei antes. Eu podia trabalhar no pânico, meu irmão. O cara me dá um microfone com fio de cobre. Os caras tão começando em televisão agora, entendeu? Tudo foca. Os caras acham que vão me pegar. É brincadeira. Agora temos aqui a chance de você gravar um recadinho para o Jô Soares. Jô Soares, meu querido. Pra onde você for? Trilha, você é lá. Foi bom que eu despertei. Jô, entrevista eu antes de parar. Vai. Isso dá choque, desgraçado. Ô Jô, volta. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Jô, olha, presta atenção. Não suja, tá? É mais uma pegadinha. Caiu na pegadinha, Volanda. Eu espero que ele... Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu, mano. Vocês são... Eu tomo choque na bunda, agora eu tomo choque. Olha, vocês são... Agora já entrou ligadona no palco. Tchau. Segura isso aí. Jô Soares, é isso aí, que Deus te abençoe, que você... Que desgraça é essa? Achei que era uma pinga. O Jô Soares ainda tem muito... Que isso? Que isso? Que isso? Que que aconteceu? Que chile que foi esse? Volta, Jô. Você tá triste? Pô, desculpa. Céu. Mas não tem nada a ver com fogo isso. Ah, do coitado do seu pai. Poxa, seu pai não podia tudo. Peraí, peraí. Seu pai tá brincando. Eu vou te dar uma porrada. É um ano de Botecão! Eu não imaginei que Botecão seria tanto sucesso. Parabéns a vocês. Parabéns a produção. Valeu os editores aí. Todo mundo que contribuiu pra que esse quadro pudesse ficar no ar. Emílio, foi bem sacado esse quadro. E o bolo de pinga. Você vai acender a vela? Você quer o fogo daqui? É! É Botecão! Oba! É Botecão! Oba! Nesse clima, galera, de um ano, que a gente vai terminando mais um Botecão do Pânico. Parabéns, Pânico! Parabéns, Botecão! Um ano! Duque do cacete!